Boa tarde, pessoal. Aqui é o Flamão Max. A gente começou um novo vídeo aqui, quero agradecer a todos que acompanham o canal. Deixem seu like, compartilhem e inscrevam-se no canal para sempre ter os novos conteúdos disponíveis para vocês. Hoje eu vou apresentar o rolo de treino da Cyclops, que está bem aqui do lado de vocês, que é o Cyclops Meg+. Esse modelo da Cyclops é uma empresa americana, para quem não conhece a marca, a marca muito conhecida no mercado de rolo de treino e acessórios para essa área. E é um produto focado para quem está buscando um excelente custo-benefício, qualidade e a garantia. Esse modelo não é smart, são modelos interativos que possuem conexão à internet, entre outras funções. Esse caso se trata de um rolo de treino magnético padrão, que você tem ajuste de resistência manual, que você pode, travado no guidão, você pode fazer os ajustes para maior ou menor resistência. Suporta bikes desde aro 650 a aro 29, porém, em aro 29, possui limitação de pneu 2.0. Acima disso, ele não suporta. Os principais recursos dele de funcionamento externo, por exemplo, como o Zwift ou entre outros programas, será requerido os sensores do seu aparelho Garmin ou similares, que você tenha como utilização, o computador, o programa Zwift ou entre outras empresas que você tenha preferência, e também o sensor ANT-PC, que é vendido separadamente. Você pode comprar da Cyclops ou pode comprar da sua empresa de preferência. Esse modelo também não tem nenhum tipo de recurso de sistema de resistência, de potência. Ou seja, caso o ciclista queira usar o medidor de potência, ele poderá usar o seu próprio medidor, na barra do pé de vela instalado, que conectado com o programa mais o ANT do computador, poderá ter sucesso no seu treinamento. Aqui no caso do rolo, ele vai apresentar apenas as funções básicas, como velocidade, cadência e cardíaco, desde que você tenha feita a configuração no programa. A garantia da Cyclops trabalha no modo de vitalícia, que são a base dela, a estrutura e as peças que você tem no ano de suporte. O produto está à venda aqui na Max, sob caráter de pedido, porque este produto não tem uma conta entrega, eu tenho que executar um pedido à distribuidora. Tenho outras opções também da linha, esse é o modelo com o melhor custo-benefício da série. E em breve eu devo receber a nova linha, a Magnus, que é uma versão Smart, que será usada aqui em teste daqui da hora. Quem tiver interesse ou quiser mais informações, fica à disposição aqui no YouTube, no Facebook e no WhatsApp. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.